O estúdio 4 dessa semana, programa que vai ao ar aqui pela UPF TV, vai falar sobre o desenvolvimento que o Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio pode trazer para a região. O parque foi inaugurado em novembro do ano passado e é o primeiro do interior do estado. No estúdio, nossos convidados serão o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da UPF, Leonardo Barcelos, também o gestor de relação com o mercado do parque, Marcos Citolin, e ainda os empresários Charles Schimock e Vinícius Serbaro, e também o gestor do UPF Parque, Alexandre Zanatta. O estúdio 4 é apresentado pelo jornalista Rogério Silva e vai ao ar hoje, às 11 horas da noite. Bom, na semana em que se comemora o Dia do Índio, o canal de notícias está apresentando uma série de reportagens sobre o povo indígena em várias regiões do estado. A série foi feita pela Rede Prosa, um grupo formado por TVs universitárias gaúchas que propõem discutir temas importantes da sociedade. Veja agora a realidade das comunidades indígenas de Santa Maria, na reportagem da TV Unifra. Música Música Quem passa pelo calçadão de Santa Maria e observa a venda de artesanato, pelos índios Guarani e Caigang, chega a pensar que eles possuem os mesmos costumes. No entanto, assim como a cultura do homem branco diverge de uma região para outra, os povos indígenas também apresentam diferenças entre si. Os Guaranis, eles têm uma visão mitocósmica e artística muito acentuada, enquanto que os Caigangs mais no sentido religioso e dualista do cosmos. O que seria isso? No caso do microcosmos, ou na questão mais do mito, significa que para eles é muito importante a questão da religiosidade. Os Guaranis, por exemplo, eles é considerado um povo horticultor, é uma questão de hortas e uma produção mais caseira. Já no caso dos Caigangs, a produção deles é muito mais na questão do feijão, por exemplo. Até pouco tempo, Santa Maria não possuía áreas destinadas aos índios, como ocorre em outras cidades do estado com as reservas indígenas. É lógico que em algum tempo, centenas de anos atrás, os índios habitavam esse lugar, como habitavam todos os lugares que se imagina dentro do território brasileiro. Mas, ao menos num passado mais recente, não se tem notícia de que haviam aldeamentos indígenas em Santa Maria. A demarcação das terras será naqueles locais onde, tradicionalmente, foram ocupados pelos índios e que, por qualquer motivo, por abandono ou por invasão, os índios têm sido retirados. Porém, existem os que defendem a ideia de que a presença indígena sempre existiu na cidade. Entre eles, está o grupo de apoio aos povos indígenas, o Gapim. Os caigangues também, historicamente, têm Santa Maria como uma eterna situação, não só de passagem, também de passagem, porque era o centro do Rio Grande do Sul, onde ligava para outros setores, outras regiões do estado, mas também de presença mais austral, mais sul. A gente conseguiu relatos, dentro dessa parceria com a questão do Gapim e de estudos, da presença caigangue há 60, 70, 100 anos atrás. A aldeia indígena Guaviratã foi a primeira a ser criada no município. A área de 77 hectares é resultado da luta do povo guarani por mais de 30 anos. Aqui, eles construíram nove casas de madeira e uma escola. A gente vivia em Ternã de Portela e a gente sempre lembrava até onde nossos parentes antigamente ocupavam. A área próxima ao Distrito Industrial foi destinada aos indígenas no ano de 2012 e hoje 20 famílias vivem na aldeia. Aqui, passado e presente se refletem nos costumes e uma das maiores preocupações era que a tradição não se perca. Na escola, a cultura e a língua guarani são lições aprendidas em sala de aula. O idioma dos antepassados também é ensinado às crianças da comunidade caigangue. Na aldeia Treçoitas, que fica próxima à estação rodoviária, vivem 13 famílias, em uma área de 4,5 hectares. A busca por melhores condições foi o que motivou os indígenas a saírem de reservas, como a da Guarita, no município de Redentora e Serrinha, localizada no norte do estado. Antes eu conhecia Santa Maria, a gente vinha vender balaio aqui. E nós sofriamos bastante debaixo da baraca quando chovia, a gente não conseguia dormir direito. Em janeiro deste ano, a justiça concedeu em primeira instância a posse do local aos índios caigangue. Para que as duas tribos tivessem hoje a posse das áreas, foi preciso a organização das comunidades. Isso vem fruto também de uma construção mais ampla dos povos indígenas, que começaram a debater os direitos constitucionais, que estão previstos desde 88 na Constituição, e reivindicar tanto a questão de saúde quanto a questão da escola, que hoje é fruto de ter duas escolinhas, uma aqui e uma também na comunidade caigangue, e principalmente a sua questão agrária, a questão da terra, da possibilidade de ter uma aldeia, um local para as famílias viver da maneira como o Guarani, como o caigangue, como os indígenas viveriam. Na edição de amanhã, você acompanha na reportagem da TV Fevale, do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, a situação dos índios daquela localidade. A temperatura sobe nos próximos dias e o tempo deve ser de chuva na região. Veja então a previsão para amanhã e já para o próximo dia. A previsão do tempo para a quarta-feira é de sol com poucas nuvens e sem chuva, mínima de 10 graus e máxima de 24. Na quinta, a previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 14 graus e a máxima chega a 26. Já tem nova data e novo local o concurso da CODEPAS para monitor de estacionamento rotativo que foi anulado por causa de problemas na prova escrita. A prova vai ser feita no dia 27 de abril. Os interessados podem conferir as informações no site da CODEPAS que está aparecendo na tela ou pelo telefone número 3045-1968. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. As mudanças na economia, na política, entre outros fatores, têm levado os profissionais já formados a buscarem novas oportunidades através de uma qualificação maior com o reingresso no ensino superior. No ano de 2013, mais de 100 estudantes reingressaram no ensino superior aqui na UPF. Entre os cursos mais procurados estão direito, administração e economia. A faixa etária é acima de 25 anos. Sou formado em ciências contábeis aqui pela UPF e pedi o reingresso para começar a voltar na economia. Até abre caminhos no mercado, até mostra como funciona o mercado. Com um mercado cada vez mais competitivo, a ideia é também agregar valor ao currículo. Tenho a intenção de fazer, na verdade, o mestrado. Eu concluí o bacharel no final do ano passado e esse semestre eu inicio a licenciatura. O mercado de trabalho hoje em dia exige que a gente tenha essas opções, capacitações. Então, eu morando numa cidade pequena, onde o mercado de trabalho é um pouco mais direcionado à educação, à escola, Então, eu acredito que eu tenho uma vantagem aí, porque eu já posso trabalhar tanto na academia quanto na escola. De acordo com a professora Rosani, psicóloga organizacional e doutora em educação, a década de 2000 foi marcada por diversas mudanças na sociedade, na economia, na política e na cultura. Estas novas configurações têm provocado um forte impacto em conceitos e comportamentos. Por exemplo, a idade passa a ser um desafio e não um preconceito. Havia praticamente um quesito cronológico para que o aluno pudesse ir à universidade, estar na universidade. Hoje, o quesito cronologia ou idade já não é mais fator. Deixa de ser um preconceito, idade não é mais um preconceito e não há idade para a gente estudar, ser feliz e agregar valor à sua vida profissional e pessoal. Os primeiros pedidos de reingresso ficaram mais evidentes a partir de 2010. Eles foram impulsionados tanto pelo alto nível de competitividade do mercado de trabalho, quanto pela grande oferta de cotas e bolsas de estudos, por meio das políticas locais e nacionais. E hoje nós temos, inclusive, pais e filhos estudando no mesmo curso ou numa mesma instituição. Então, é um fenômeno impulsionado também pelo mercado de trabalho que exige que os sujeitos agreguem novos valores. Ao ponto de que nós dissemos hoje que não estuda quem não quer ou quem não soube dessa informação, a quem não chegou a essa informação. Uma programação especial acontece hoje no Largo da Literatura para marcar o Dia Nacional do Livro Infantil e também o aniversário do escritor Monteiro Lobato, comemorados no dia 18 desse mês. As atividades organizadas aqui pela equipe do Mundo da Leitura da UPF e também pela Secretaria Municipal de Educação, incluindo oficinas, apresentações artísticas, brincadeiras e jogos. Toda a comunidade está convidada e a programação começa às duas da tarde. O Largo da Literatura fica na Avenida Brasil, em frente à Prefeitura. Nem todo mundo se rende aos carinhos e às alegrias que os pequenos animais podem oferecer e acabam, então, abandonando os bichinhos de estimação. Mas o número de voluntários e grupos que ajudam e que protegem os animais, por sorte, é cada vez maior. Eles são brincalhões, carinhosos, alguns têm personalidade forte e, para Maria de Lourdes, são uma ótima companhia. Ela tem sete gatos e dois hóspedes, uma paixão que começou quando ainda era criança. Um amor especial que eu não sei explicar como veio, acho que nasci com isso. A formiguinha de quase dois meses de vida é a mais nova hóspede da casa. Ela foi abandonada e há um mês está sendo tratada de uma infecção urinária. Depois de melhorar, ela vai para a adoção. Foi meu marido que encontrou numa caixinha no meio da rua, então, talvez pelo nosso olhar estar voltado para os animais, a gente sempre se depara com essas situações. A voluntária que recolhe fica responsável pelos primeiros cuidados. A gente tem parceria com clínicas veterinárias, então elas vão para uma consulta, passam por uma avaliação para ver se não tem nenhuma doença infecto-ontagiosa. A partir de 2006, a Maria de Lourdes começou a se envolver com grupos de proteção aos animais. Em 2007, junto com outras pessoas da comunidade, fundou a ONG Amigo Bicho. A organização trabalha para que os animais sejam respeitados. Que o município cumpra as leis de proteção animal, porque nós não temos políticas públicas em passo fundo ainda, para a SMI agora vai ser implantado, através de um processo que a gente moveu para o Ministério Público. Então, talvez em agosto comece o projeto de castração. Isso é uma conquista muito grande para nós. Segundo, trabalhar com a posse responsável, para que o próprio município também autue as pessoas que praticam atos de maldade, de crueldade, de abandono, que deixam seus bichos procriarem indiscriminadamente. Outra vítima de maus tratos é a Soraya, de 4 anos. Ela quase não para em pé. A gata persa vai ficar com a Maria de Lourdes durante um tempo, até restabelecer a saúde. Depois, vai para a adoção. Ela é uma gatinha muito sofrida, que vivia em uma situação de maus tratos há muito tempo. Foi conseguida ser resgatada. E agora ela deu uma leve melhorada e depois recaiu. Aí, quando eles ficam mais debilitados, eles voltam para mim, porque eu não entrego animais doentes. Quem quiser pode ajudar a entidade com o que puder. Através de doação de rações para gatos, cachorros, vermífagos para gatos, cachorros, antipulga. E olha, o contato pode ser feito pelas redes sociais, na página dessa ONG, a Amigo Bicho, no Facebook. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao meio dia e trinta. Você pode rever esse programa ainda hoje, em outros dois horários, às sete e meia da noite e às dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri